O primeiro é a redução de homicídios, dolosos de feminicídios e violência contra a mulher. O primeiro objetivo é direcionado diretamente à proteção à vida. O segundo objetivo é o combate integrado à criminalidade organizada transnacional, em especial à questão do tráfico de drogas e do tráfico de armas. E o terceiro ponto que se liga ao segundo objetivo do plano é a racionalização e modernização do sistema penitenciário.